Hoje no programa Ponto e Contraponto vamos conversar com o deputado estadual e membro da Frente Parlamentar das Políticas sobre Drogas, Alexandre Guimarães, do Partido Social Democrático, que também é membro do Conselho Diretor do Fundo de Políticas sobre Drogas. Também vamos falar com o deputado estadual, Mauro Moraes, do Partido da Social Democracia Brasileira e com o delegado da Divisão Estadual de Narcóticos, Dr. Riad Braga Farah. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cresceu o uso de drogas ilícitas por adolescentes entre 2009 e 2012. De acordo com os estudos, em 2012 chegou a 9,9% a proporção de adolescentes que vivem nas capitais que já experimentaram drogas ilícitas, o que equivale a pouco mais de 312 mil jovens. Em 2009, quando foi feita a primeira pesquisa desse tipo, o percentual foi de 8,7%. Entre os assuntos que iremos abordar em nosso programa estão o uso do crack, o tráfico de drogas e a descriminalização das drogas no Brasil. Rever as leis que tratam da descriminalização das drogas no país. O debate envolve o uso, o cultivo e o porte de substâncias ilícitas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da descriminalização do porte de maconha. Alguns ministros do STF já se posicionaram a favor e argumentam que o Brasil deve diferenciar o usuário de traficante. Mas o debate está longe de acabar. São vários os estudos e pesquisas sobre o tema. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1996, vários estados aprovaram leis liberando o uso da maconha para fins medicinais, o que levantou dúvidas sobre o impacto da medida nos jovens. Mais recentemente, a Universidade Colúmbia dos Estados Unidos divulgou que o consumo de maconha entre os adolescentes caiu depois dessa medida. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária liberou o uso do canabidiol, substância presente na maconha, para fins medicinais. Do outro lado, estudos mostram que o uso prolongado e frequente da droga causa dependência e aumenta a chance de desenvolver doenças psíquicas, como a esquizofrenia. Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o Impad, O Brasil tem 3,5 milhões de usuários de maconha, dos quais 500 mil são adolescentes. E segundo o Ibope, 79% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha. Com tantas opiniões diferentes sobre o assunto, qual posição o Brasil deve tomar? Deputado, qual é a sua opinião a respeito da descriminalização? Primeiramente, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Arthur, no seu programa, ponto e contraponto, e discutindo um tema importante. Veja, como o vídeo mostrou, eu particularmente sou a favor da descriminalização no que diz respeito ao usuário, separar o que é traficante de usuário. Mas sou contrário à descriminalização de todo tipo de droga. Na maconha, no que diz respeito à maconha, como o próprio vídeo mostrou, existe já no Supremo Tribunal Federal o entendimento de alguns dos integrantes, três integrantes já se colocaram a favorável, mas eu acho que o tema tem que ser discutido com a sociedade de uma maneira geral. Doutor Riad, qual é a sua opinião a respeito? Bom dia, Túlio. Bom dia, deputado Alexandre, deputado Mauro. Olha, pessoas muito importantes, inteligentes e sérias no mundo inteiro têm discutido a descriminalização das drogas em geral e muitas pessoas dignas são a favor da descriminalização. Isso tira um pouco aqui no Brasil, os políticos ou as pessoas importantes da nação que começam a opinar pela descriminalização, são já taxadas como se fossem a favor da criminalidade. E são coisas diferentes. A maconha tem um poder venal sobre a pessoa bem mais baixo do que as outras drogas. Cada país tem a sua história. Os Estados Unidos, o contexto dos Estados Unidos é bem diferente do contexto brasileiro, mas eu vejo assim a descriminalização especificamente da maconha. Eu não falo pela polícia, é uma opinião pessoal minha, eu vejo sinceramente com bons olhos. Deputado Mauro Moraes, qual é a sua opinião a respeito da descriminalização das drogas? Olá, Túlio, tudo bem? A princípio, Túlio, eu sempre fui totalmente avesso a qualquer tipo de droga, ao uso de qualquer tipo de droga. Hoje nós temos que fazer um estudo mais abalizado, que você mesmo salientou aí, que houve uma redução muito grande na questão da maconha. E por que isso? Porque nós estamos vivendo, recentemente, uma verdadeira epidemia do crack. Então nós temos que fazer esse estudo abalizado, porque o crack é muito mais nocivo aos nossos jovens do que a maconha. Então, mesmo sendo totalmente avesso a qualquer tipo de droga, obviamente seria muito mais salutar que se usasse, e por isso nós temos que fazer esse estudo, com muito mais consciência, a maconha do que o crack, que vem acabando com a nossa família. Estão adotando, os traficantes estão adotando as nossas crianças na escola com o crack. E comprovadamente vem aumentando diariamente. Então, entre a maconha e o crack, evidentemente, é preferível que se use, você entendeu, a maconha que é bem menos nociva do que o crack. Deputado, a Assembleia tem feito algum trabalho em relação à questão das drogas, no quesito de diminuir essa utilização das drogas no Paraná ou não? Como presidente da Comissão de Segurança, e nós temos feito audiências públicas em todas as grandes cidades do estado do Paraná, já estivemos em Maringá, Toledo, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, já estivemos em Londrina, e obviamente que nas audiências nós falamos muito sobre essa epidemia do crack, alertando o quanto nós devemos combater, você entendeu, todos os poderes juntos, essa entrada, você entendeu, de crack aqui em nosso estado. Na minha avaliação, deveria haver, em todas as estradas do Paraná, com a participação da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, você entendeu, trabalhando com escâneas invasivos, que tem 100% de visibilidade, e aí sim proibiria a entrada dessas drogas. Porque nós temos todas essas policiais, nós temos todos os efetivos de todas as polícias, e a droga entra diariamente, assustadoramente, no território do Paraná, através, principalmente, do lago de Itaipu e, de modo geral, assim, da cidade de Foz do Iguaçu. Delegado, o senhor acredita que o tráfico no Paraná diminuiu, ou a gente continua tendo uma ascensão nessa questão? Não, ele não diminuiu no Paraná, não diminuiu em Estado nenhum do Brasil, e não diminuiu em país nenhum do mundo. Com raríssimas exceções de ditaduras do Oriente Médio, que tem ali já um jogo de policial já bem mais duro, e as pessoas já também não têm mais outras liberdades também, o resto do mundo não consegue diminuir a entrada de drogas. Dá um exemplo, assim, simples, para ver o problema do Brasil com relação ao tráfico de drogas. Os Estados Unidos, toda a droga, toda a droga que entra pelos Estados Unidos, entra via México, que ele tem uma fronteira de 3 mil quilômetros, seca, e a grande parte murada. O efetivo que os Estados Unidos têm de combate ao narcotráfico é infinitamente maior que o brasileiro. O orçamento deles no combate ao narcotráfico, então, o que eles gastam num dia, a gente não gasta em 5 anos. Eles não conseguem diminuir a entrada de drogas nos Estados Unidos. O México não produz crack, não produz cocaína, produz só maconha. O Brasil faz 8 mil quilômetros de fronteira com os produtores das drogas, de floresta. Então, não precisa ser nem matemático, nem de segurança pública, para ver que é uma guerra perdida, essa dá a entrada das drogas. Então, o mundo já aprendeu que não é por aí que vai conseguir combater, infelizmente. Mas a gente faz o que pode, né? Trabalhamos lá. É assustador o volume de trabalho dos policiais narcóticos. Mas é lógico, seria, assim, uma bravata muito mentirosa, a gente querer dizer que faz alguma diferença na entrada de drogas no Estado. Mas o trabalho é intenso da delegacia? É intenso. É intenso. Ano após ano, a gente bate recordes de apreensões. E qual é a localização, por onde entra a droga, no Paraná, por exemplo? No Paraná, ela entra via Paraguai. O Paraguai, ele abastece todo o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Os países, perdão, os estados do nordeste e norte, a droga entra mais via norte, via a floresta amazônica e Mato Grosso. Então, aqui, no nosso caso do Paraná, é 100% da droga consumida aqui, foras sintéticas que vêm da Europa, entra via Paraguai. Via Paraguai. E há um reforço de policiais nessa área ou não? Há um reforço. Mas eu concordo com o deputado Mauro Moraes. Essa tecnologia do scanner, ela ajudaria muito. A grande massa que entra até não é nem via lago, é via caminhão. Então, você vê uns 10 mil caminhões entram dia Paraguai para o Brasil. Se você colocar ali 100 quilos de cocaína no meio de uma carga lícita do Paraguai, por exemplo, trazendo soja do Paraguai, um caminhão lotado de soja do Paraguai, 100 quilos de cocaína é um tantinho assim. E vale uma fortuna. Se você colocar no meio da soja paraguaia, uma soja que tem um destino certo e com nota fiscal, tudo correto, ou a polícia sabe na investigação, tendo a placa daquele caminhão que ela está trazendo cocaína, ou vai passar batido, porque são milhares que entram por dia. Então, a grande massa mesmo de armamento e de droga que entra, entra via caminhão. Não são exatamente... Os barquinhos são traficantes pequenos, mas o grosso vem via caminhão. E o... Perdão, só concluindo, o scanner que o deputado falou, ele faz um raio-x do caminhão. Lógico, não conseguiríamos pegar todos, senão a gente teria que pegar por amostragem, né? Senão pararia a estrada. Mas uma boa parte a gente pegaria, muito mais do que a gente pega hoje. Se tivéssemos à disposição esse scanner. Tá certo. Deputado, a Frente Parlamentar tem feito algum trabalho nesse sentido de melhorar ou minimizar as drogas no Paraná ou não? Veja, Túlio. No final do ano passado, nós propusemos a criação da Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, da qual eu presido, para que a gente pudesse trazer esse tema para dentro da Assembleia e discutir com os demais deputados, para que a gente pudesse construir políticas públicas efetivas junto ao Executivo do Estado e que isso pudesse significar avanços e dar uma resposta à sociedade, que tenha se tornado refém no que diz respeito às drogas. Eu faço parte do Fundo Conselho de Políticas sobre Drogas. Nós temos uma dificuldade muito grande de avanços, porque não existe nem a nível nacional, nem a nível de Estado de Paraná, uma política pública efetiva no que diz respeito ao tema das drogas. A nível nacional, nós temos o Ministério da Justiça que tem uma Secretaria de Políticas sobre Drogas. E nós não temos, a nível de Brasil, um trabalho efetivo. Existe aquele tema, craque, slogan, craque é possível vencer. É mentira, não é possível vencer, não da forma como nós atuamos. E no que diz respeito ao Estado do Paraná, isso não culpa desse governo, mas todos os governos não trataram do tema que é devido à propriedade. Hoje, dentro da Secretaria de Segurança Pública, nós temos um departamento de Políticas sobre Drogas, que tem um efetivo de funcionários muito pequenininhos, que não tem nenhuma estrutura financeira para que possam tomar ações efetivas e dar um retorno para a sociedade. E como que eu me envolvi na questão desse tema, me envolvi e propus, e por que que propus a criação dessa frente? Eu venho de uma cidade, que é metropolitana, que é a cidade de Campo Arco. E no ano de 2012, até por proposta de governo, foi sugerida a criação de Políticas sobre Drogas na cidade de Campo Arco. Eu sou filho do atual prefeito, do Afonso. E ele concretizou essa Secretaria de Políticas sobre Drogas na minha cidade. E ela tem feito um trabalho diferenciado. Ela atua em cinco frentes, atua na área da reinserção social, na área da diminuição do consumo, da oferta, atua na área do tratamento, atua na área da repressão em parceria com as polícias, guardas municipais, mas atua principalmente na área da prevenção. E aí, que a Secretaria de Políticas sobre Drogas na Campo Arco se destacou, virou referência no Estado. Nós, em um ano de atendimento lá, acabamos, passaram pela Secretaria 80 mil pessoas. Nós criamos um programa de prevenção dentro das escolas, chamado Programa Pesco, Escola de Comunidades, onde nós envolvemos o pedagogo, o diretor, as professoras, os alunos, os pais. E isso acabou ganhando corpo, porque a droga não tem fronteira, não tem um muro separando uma cidade da outra. Acabamos envolvendo cidades vizinhas e o programa foi um sucesso. Por três vezes consecutivas, premiado aqui na Assembleia, naquele projeto gestor público, pela sua efetividade. Cidades de outros estados vindo até nós procurar informações para ver como nós atuamos. Em função da expertise que temos em Campo Largo, eu propus a criação da frente para que, a despeito do que se faz lá, façamos a nível de Estado. Eu fiz reunião com a Secretaria de Educação de Estado, fizemos reuniões, aí é a atuação da frente, fizemos reuniões com a Secretaria de Educação de Estado, com a secretária, com assessores, para que a gente pudesse implantar no Estado do Paraná, nas escolas estaduais, o mesmo programa que fazemos em Campo Largo. Tive reunião com o secretário de Saúde, temos reuniões marcadas com o secretário de Segurança, porque a droga não pode ser tratada só de forma, como uma questão de segurança pública. Ela tem que ser tratada de uma forma mais ampla, por isso, políticas sobre drogas. Envolve questão de educação, envolve questão de saúde, envolve questão de repressão, envolve questões de assistência social. Então, a nossa tentativa dessa frente é fazer com que a Assembleia dê a sua contribuição ao Estado, construindo com os órgãos do Estado políticas públicas efetivas e que podem dar um retorno à sociedade. E você acredita que o governo assimilou esse trabalho de Campo Largo ou não? Olha, nós estamos fazendo um esforço para que assimilhe. Porque hoje no Paraná só existem duas cidades dos 399 municípios que tratam desse tema com a devida propriedade. Uma delas é Cascavel, mas focada principalmente no tratamento. E a outra é Campo Largo, que tem um trabalho diferenciado no Estado todo. Que trata do tema como tem que ser tratado. E aí você vai me perguntar, mas por que Campo Largo? Eu ouvi aqui o Riadir falar da entrada da droga no Estado. Nós temos a entrada em Paranaguá e temos a entrada no Porto, porque isso é uma cidade de portuária. E temos a entrada, principalmente na cidade de Foz do Iguaçu, por ser uma cidade de fronteira, principalmente com o Paraguai. E o Estado é cortado pela BR-277 de ponta a ponta, de leste a oeste. E Campo Largo, como uma cidade que tem uma geografia, ela está bem situada geograficamente, uma cidade que tem uma boa logística, virou centro de distribuição. Nós temos essas informações. Então a droga, ela vem de Paranaguá ou de Foz do Iguaçu, passa por Campo Largo e ali se distribui. Então, não sei se isso é um dado real, mas o que dizem é que Foz do Iguaçu, Paranaguá, Foz do Iguaçu e Campo Largo seria a terceira cidade no que diz respeito a tráfico de drogas, no caso da distribuição. Então, em função disso que nós criamos essa secretaria lá para dar um suporte à cidade, porque onde tem tráfico, acaba causando também as consequências que a droga traz. Tá certo. Eu queria perguntar aos senhores se acreditam que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Mas antes dos senhores responderem, vamos ouvir agora a opinião por telefone do psiquiatra e especialista em tratamento de drogados, doutor Álvaro Perak. Há uma grande crença, muita gente comenta sobre isso e algumas pesquisas que eu observei mostram que, de certa forma, a maconha acaba sendo uma das forças. Acredito que o álcool tem um fator muito importante também. E a maconha cria, geralmente, a tendência a que a pessoa vá acumulando o uso de outras substâncias. Em geral, ela não migra de uma droga para a outra. Ela tem a tendência de fazer um acúmulo. A maconha, logo em seguida, cria um espaço simpático do tabaco. E, geralmente, como o álcool, já comentado, é uma substância lícita e fácil acesso. Mas, rapidamente, também entra no meio. E alguns indivíduos que tenham predileção, que tenham curiosidade por substâncias estimulantes, podem, futuramente, estar também mais propensos a fazer o uso de experimentar cocaína, experimentar crack, substâncias mais intensas. Porque a gente observa que, sim, quem costuma experimentar maconha, acaba sendo um pouco mais suscetível para experimentar outra droga. Na minha opinião pessoal, eu acho que ela não é necessariamente a grande força de entrada. Eu colocaria o álcool em primeiro lugar. Mas, é claro que a gente não pode ignorar o fato de que quem faz o uso da cannabis acaba, realmente, demonstrando, já, uma curiosidade, uma predileção por substâncias psicoativas. Que a gente poderia, didaticamente, separar em três grandes grupos. Substâncias perturbadoras do sistema nervoso central, como é o caso da cannabis, da maconha. Substâncias estimulantes, como é o caso da cocaína, do crack, e até das anfetaminas. E substâncias sedativas, como é o caso do álcool e dos benzodiazepinos, medicamentos que também podem causar dependência. Deputado Mano Moraes, o senhor acredita que a maconha é a porta de entrada para outras drogas ou não? Eu acho que é um estímulo, né? Assim como é a bebida alcoólica também. É o início, né? A pessoa se sente depressiva, a pessoa se sente naquele estado e procura uma fuga. Quer seja na bebida, quer seja na maconha. Por isso que eu disse, ela é prejudicial, sim, mas muito menor do que o que é o crack. Então, nós temos que repensar bem isso. Agora, o combate tem que ser incessante. Como diz o doutor Riad, por mais que se faça o combate das polícias, nós temos aí um aumento sucessivo de entradas de drogas, principalmente, através do Paraguai, da cidade de Foz do Iguaçu. E eu acho que nós poderíamos conter isso através da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militária, com o apoio da Guarda Municipal. É possível, mas tinha necessidade urgente dos escândalos invasivos, que o doutor Riad concordou comigo, que isso viria a coibir. Notoriamente, é Foz do Iguaçu, você entendeu? É o Paraguai que traz essas drogas. Efetivamente, nós temos certeza. Já aconteceu no Porto, mas hoje o Porto já instalou o escândalo invasivo. Então, as drogas ali, hoje, é de minuta a minoria. Não tem mais o que se está dentro de uma... Já faziam com carregamento de madeiras no meio, estava lá, mas hoje o escândalo invasivo tem 100% de visibilidade. Ele acaba detectando todas as drogas que estão no meio de outras mercadorias. Então, no Porto já temos escândalo invasivo e com isso diminuiu. O que tem muito em Paranaguai é o consumo por causa do cáncer. Mas o efeito de redistribuição de drogas, o efeito de tráfico lá, diminuiu e muito através do escândalo invasivo. Então, nós temos sim como conter, mas teria que haver um empenho muito grande do governo do Estado, em conjunto com o governo federal, para que nós colocássemos vários escândalos invasivos nessa estrada que liga Paraguai até Foz do Iguaçu e até o restante Estado. Doutor Riad, qual é a sua opinião a respeito? Eu creio que a grande parte de entrada é o álcool. O Brasil relaxa muito com o consumo de álcool por adolescentes e por crianças. E o álcool atua no psique humano da seguinte maneira. Qualquer ser humano sob efeito do álcool faz coisas que não faria. A maconha não tem esse efeito. Você fuma maconha, você não faz... A relação da maconha, por exemplo, com o homicídio é baixíssima. Você não fuma maconha, você não faz coisas que você não faria. Mas uma pessoa totalmente bêbada faz coisas que não faria. Não lembra do que fez. Então você, um adolescente que já tem uma capacidade de discernimento um pouco abaixo, não está ainda totalmente formado. Ele sob efeito de álcool, totalmente bêbado, oferecem para ele um crack, por exemplo. Ele não vai lembrar no dia seguinte que ele ingeriu crack. No momento ele não vai ter o discernimento, não vou experimentar essa droga porque vou ficar o resto da vida dependente dela. O álcool tem esse efeito. Se ele tivesse, por exemplo, um adolescente também, vou usar o mesmo exemplo, fumou um cigarro de maconha. Por mais forte que seja, ela não tem esse efeito de anular o raciocínio. Tem vários efeitos sobre o psique da pessoa, mas não tem esse efeito de a pessoa cometer coisas que não cometeria. Então vários homicídios, o mesmo efeito que tem o álcool tem a cocaína. A cocaína também, sob efeito da cocaína você faz coisas que você não faria. Isso é cientificamente já comprovado. Então o Brasil é muito relaxado com o consumo de álcool pelas crianças e adolescentes. E isso é a grande porta de entrada das mais pesadas. Lógico que a maconha, o traficante que traz a maconha, ele traz a cocaína e traz o crack. E ele quer empurrar o crack, porque o crack das três é mais rentável ao traficante. Porque ele é a droga mais barata, entre aspas, mas ao mesmo tempo mais cara. Porque a cocaína e a maconha, os consumidores são mais eventuais. Então você pode, a grande parte do consumidor de cocaína, embora ela seja cara, compra ali duas gramas, mês que vem. É como um vinho, perdão, um uísque de 24 anos. Você não toma todo dia. Eventualmente você toma. E a cocaína tem essa relação. Até às vezes o mesmo padrão de pessoas que tomam uísque de 24 anos, são consumidores de maconha, de cocaína. O crack não existe isso. Não existe o consumidor eventual do crack. Existe o viciado do crack. Se ele tem 10 reais no bolso, hoje ele vai fumar 10 reais. Se ele tem 5 mil reais, ele vai fumar 5 mil reais. Se ele tem 10 mil reais, ele vai fumar 10 mil reais. Então ele está todo dia no traficante comprando o crack. Então o problema da maconha é o traficante, e como é o mercado, você vai no mercado, é uma lei de mercado, a lei das drogas. Se você vai no mercado e não tem tal produto, você vai procurar outro mercado. Então o traficante, ele tem que ter a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack. É o mesmo que traz. Então não existe o traficante só de maconha. Então esse é o problema que liga a maconha ao crack, as drogas mais pesadas. Mas o efeito sobre qualquer pessoa, não só o adolescente ou a criança sobre qualquer pessoa, a maconha não tem esse efeito de você agir de maneira que você normalmente não agiria. Lógico que você vai ficar sem reflexo, vai ficar rindo como um bobo. Lógico que tem efeitos também, hoje em dia, comprovadamente, sobre doenças mentais. A maconha faz mal. E quem consome maconha regularmente durante a vida vai ter problemas seríssimos. Assim como o álcool. Mas a maconha, no psiquê humano, não é a porta de entrada para outras drogas. Mas agora o álcool, que é vastamente consumido pelas nossas crianças e adolescentes, e às vezes com permissão dos pais, ele, sobre o efeito do álcool, você mata sem ter essa índole. Você tem relação sexual com quem você jamais teria se tivesse são. Essas piadas comum que usam são verdadeiras. Mas a maconha não tem esse efeito. Tá certo. Deputado, qual é a sua opinião? Veja, eu acho que se você legalizar, eu acho que você vai ter uma porta de entrada muito forte, porque isso aqui vai ser sequencial. Inicia com a maconha e depois vai para as outras drogas. Eu acho que a questão não é se a maconha... A maconha é uma porta de entrada, sim, para a legalização das outras drogas. Eu, pessoalmente, eu sou contra a legalização de qualquer tipo de droga, maconha, qualquer droga. No que diz respeito à descriminalização, talvez eu não tenha sido entendido. Eu sou a favor, em função de você separar o que é usuário de traficante. Uma pessoa que é apreendida com uma quantidade pequena e que é réu primária ou não tenha dissidentes criminais, não tem que ser tratada como traficante. Mas eu sou contrário à legalização de qualquer tipo de droga. E acho que a maconha, sim, pode ser uma porta de entrada para que ocorra um efeito cascata e a legalização de outros tipos de droga. E a sociedade brasileira não está preparada para isso. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação desse vídeo que nós vamos colocar agora e dessem a opinião de vocês. Nós vamos colocar mais uma reportagem da TV Câmara. Cerca de cinco vezes mais potente que a cocaína, o crack costuma causar dependência rapidamente. Em pouquíssimo tempo, começam os efeitos colaterais no usuário. A droga destrói neurônios, prejudica a memória, concentração e o autocontrole. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, hoje no Brasil, 370 mil pessoas usam crack ou outras drogas feitas com cocaína. O estudo da Fiocruz mostra também que a maior parte dos usuários está concentrada no Nordeste. São 150 mil, cerca de 40% do total do país. O levantamento da Fiocruz aponta que 14% dos dependentes são menores de idade. 50 mil crianças e adolescentes usam crack no Brasil. Ainda segundo a pesquisa, 8 em cada 10 usuários consomem crack em espaços públicos de interação e circulação de pessoas. Deputado Mário Moraes, qual é a sua opinião a respeito dessa reportagem? Eu concordo plenamente e digo por quê. Porque o crack diz que nós vivemos uma epidemia do crack, aquilo que o doutor Riad falou. O crack para o traficante é muito mais importante, porque a pessoa fuma uma, duas, utiliza uma ou duas vezes e já está totalmente viciado. Aquilo é permanente. Então, compensa mais para o traficante, embora de um menor valor, está vendendo sempre. Então, é isso que nós devemos combater. Essa droga é a mais nociva de todas. Essa dizem que a pessoa experimenta uma vez e não consegue mais sair. É uma coisa horrível. É uma catástrofe. Você entendeu? Porque o cara usa uma vez e tem uma sensação, segundo a gente lê, de que ele não vai experimentar nunca mais. É tão boa que é, aparentemente. E essa é o mal de todos, uma coisa que aparentemente é boa e que vai viciar a pessoa na primeira, na segunda vez, com o resto da vida. Então, nós temos que tomar o cuidado mesmo com essa, que é a mais nociva, a pior de todas as drogas, que é o crack. E nós estamos vivendo uma epidemia do crack. Hoje, se você pegar, como disse o doutor Riad, entre todos os vários, cocaína, de maconha, de LSD, de êxtase e tudo, você vai ver que o número é 95% é de crack. E quem fuma maconha, também fuma crack. A apreensão, doutor Riad, é maior de crack ou não? Não. Eu discordo com o deputado. A grande parte, 90% dos consumidores são de maconha. A maconha é a mais consumida. É a mais consumida. É. Das ilegais é a mais consumida. Mas o crack é perverso. Não, é muito mais perverso. É a droga a ser combatida. De todas as drogas é a que deve ser, é onde a gente se concentra mais, a maior parte das nossas investigações. Porque é a mais lesiva, para toda uma sociedade adoece, por conta do crack. E é uma droga que não pode ser experimentada. Esse é o problema. E lógico, como toda droga, ela tem o início do uso do crack, o usuário tem uma sensação muito boa. E é por isso que ela tem esse efeito viciante. Dizem os psiquiatras e os usuários que é praticamente idêntico à sensação do orgasmo humano, o consumo do crack. O orgasmo humano tem 4, 5 segundos e é como se fosse um orgasmo de 10 minutos, ininterrupto. Então, essa é mais ou menos a sensação que o usuário tem. E ela é muito lucrativa. Muito lucrativa. Você compra por 3 mil reais um quilo de crack, quebra em pedra, aqui em Curitiba vende, você ganha 40 mil reais. Você vende um quilo num dia. O que você dá 3 mil reais hoje e ganha 40 num dia? Deputado. O crack é muito invasivo, né, delegado? Sim. E por isso que eu disse que aquele slogan que o governo federal tem, crack é possível vencer ou não é possível vencer. Uma vez experimentado, e eu sou profissional de saúde, uma vez experimentado, a pessoa vicia. E a dependência, e o efeito, ele passa muito rápido. Então, aquela dependência vai passando cada vez mais rápido. Então, é uma droga muito invasiva, diferente das outras drogas. Mas, assim, eu acho que, eu concordo com o Mauro no que ele diz respeito ao combate à droga. Mas a saída nossa aqui chama-se prevenção. Qualquer doença. Se você prevenir, você tem uma grande chance de ter um resultado positivo. Então, eu estive conversando com o secretário de saúde, com o Michele, e os CAPs que nós temos aqui no Estado. 70% dos pacientes atendidos lá são em função de quimioindependência, principalmente o álcool. 50% da queda de produtividade numa empresa tem relação com o álcool. Então, e são drogas lícitas. A sociedade não está preparada para isso e o Estado também não está preparado para legalização de drogas, seja qual ela for. Como que o SUS vai suportar isso? Porque, como o delegado disse, a maconha, ela causa problemas psíquicos. Então, nós vamos ter um problema de saúde pública no país. O SUS não vai suportar isso. Como que a Previdência, a Seguridade Social vai suportar isso? Porque as pessoas vão ter que acabar se aposentando por invalidez em função de doenças que essas drogas, como o álcool causa, como o cigarro causa, a maconha também vai causar. E a Segurança Pública, porque, como o delegado disse, que você faz coisas quando você está alcoolizado, que a maconha não o faz. Mas pode ocorrer, acontecer, de ter um aumento de criminalidade se você legalizar esse tipo de droga. Eu, isso me preocupa. E o Judiciário também vai ter que deliberar, vai ter uma deliberação muito maior sobre casos que vão vir a acontecer em função de uma legalização de uma droga, seja qual ela for. E aqui nós estamos falando da maconha. Como eu disse, eu sou contrário em função de que a sociedade não está preparada para absorver isso nesse momento. Eu acho que a gente tem que construir políticas públicas que sejam efetivas e eu acho que a principal aqui é bater na tecla da prevenção. Nós podemos aumentar o efetivo policial, equipar a polícia, o delegado sabe disso. Mas se nós não formos atuar na causa, nós não vamos ter sucesso. E a causa é impedir que as pessoas usem as drogas, seja ela lícita ou seja ela ilícita. E isso só se faz desde pequenininho fazendo prevenção. Por isso que o nosso programa lá em Campo Largo, o programa Pescoa, é de extrema importância e que a gente possa replicá-lo a nível de Estado. Esse é o caminho, é o real caminho de combate às drogas. O mundo inteiro não consegue combater a entrada das drogas em país nenhum. Eu apostaria todas as fichas nas crianças. Você ensinar para a criança o que, as causas que ela vai ter se ela experimentar essa droga, aquela droga, essa droga. Porque é aí que está o futuro. É a criança não querer fumar maconha, não querer fumar jamais crack, não querer até consumir o álcool. Porque ainda hoje no Brasil tem a cultura de enaltecer o álcool. Eu apostaria todo o dinheiro que eu tenho no assunto de drogas investindo nas crianças. Porque é uma lei de consumo, de oferta e de procura. Não tem a procura, não vai ter o traficante. Eu não vou trazer algo de outro país que ninguém quer comprar. E é o caminho. Eu acredito muito que é o único caminho do combate às drogas efetivo. Queria só dar essa. Bom, nós vamos agradecer aqui a presença dos nossos entrevistados. Ponto e contraponto, chega ao seu final. Até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado.